Eu acho ótimo. Eu acho que estava na hora de fazer uma Copa do Mundo lá, no mundo árabe. Porque, quer queira ou não, o mundo cresceu para o lado asiático, para o lado da Arábia. Esse pessoal foi crescendo no futebol, todo mundo, né? Só lamento que a nossa Arábia Saudita, que eu acho que ficou meio a parada, né? Os outros todos cresceram. E é importante que tenha um Mundial lá. Podia ser também na Arábia Saudita, podia ser na Arábia Saudita, podia ser num outro país também. A importância de se fazer lá, para poder aquele pessoal todo ver uma Copa do Mundo lá perto e que vai crescer muito para todos. Eu acho importantíssimo. Eu gostaria até que fosse na Arábia Saudita também, né?